Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente falar do nosso top, dos nossos, dos meus favoritos de 2021 de iluminadores compactos nacionais, tá? Então, vamos lá? São um total de oito produtos, eu acho, quatro, e agora? Um, dois, três, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, essa altura já não sabe nem contar mais a pessoa, mas vamos lá. Muito bem, eles estão todos suotados aqui, eu vou contar pra vocês quais são e depois eu venho mostrar os suotes, tá? Então, vamos lá. O nosso sétimo, oitavo produto, sétimo, a pessoa tá o quê? Perdida mesmo, né? Acho que são sete, três, seis, sete, é. O nosso sétimo produto é o da LF Pro, tá? Aquele compacto soft, ele é um iluminador que, velho, ele é sensacional pra você fazer o fundo, de qualquer iluminador potente que você queira fazer depois, sabe? Você vai fazer o fundo com ele, você vem com o mais potentão em cima, fica lindo, porque ele faz essa transição, ele não deixa criar aquele degrau, sabe? E ele brilha na medida pro dia a dia, pra quem é mais basiquinho, né? Pra mim é sempre pouco, como vocês já estão cansadíssimos de saber, mas pra quem é basiquinho, ele é bem da hora, tá? Eu gosto, e é mesmo eu, que sou a drag queen da vida, né? Mesmo eu gosto dele, tá? Gosto muito mesmo. Sensacional. Depois dele, a gente vem pro da Dudinha, tá? Compacto. O meu top 6, que no caso seria ele. E por quê? Porque eu acho a cor diferente, eu gosto da pegada, ele brilha bastante também, esse aqui é aquele mais douradinho, tá? Eu gosto das duas cores, na verdade. Poderiam estar as duas cores aqui, esse aqui é o vinho pra brilhar, tem o vinho pra causar também. Eu gosto das duas cores, mas, enfim, só peguei essa por nenhum motivo, aleatório mesmo, tá? Mas eu gosto muito dele, ele é um iluminador bem da hora, assim, sabe? Eu realmente gosto dele. Top, indico bastante, tá? Depois, a gente vai ter quem? O BT Light na cor lunar, que é aquele lançamento da Bru. Eu, assim, quando a Bruna lançou os iluminadores dela, o BT Light, né? Eu fiquei, o quê? Louca, né? Apaixonada e ensandecida. Só que depois vieram outros que eu achei que ganharam lindamente deles, assim, que não brilham tanto, não acho que eles brilham tanto, assim. Claro que você pode ficar ali ilustrando, eles vão aumentando a intensidade do brilho, mas eu acho que me dá um pouco de preguiça, eu gosto de botar e já brilhar, entendeu? Enfim, mas de qualquer maneira, esse aqui é o Lunar, eu gosto muito de usar ele com o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Ele é mais esbranquiçado mesmo, tá? Tem um fundinho mais esbranquiçado, não sei como ficaria pras meninas mais escuras, né? As pretas, enfim, não sei. Mas eu acredito que não vai funcionar muito bem, tá? Talvez assim, gente, mas é só uma impressão que eu tenho, certeza? Não temos. Depois dele, a gente vem, que é o 765, esse é o 4, é o Mirror, tá? O BT Mirror, como vocês quiserem chamar, que é aquele cara polêmico, né? Aquele cara que a Bruna trouxe nessa embalagem holográfica. Ele tem toda essa pegada, assim, ele brilha pra caramba, tá? É um brilho, assim, acho que dos compactos que eu tenho, ele é o que mais brilha, tá? E ele só não tá em primeiro porque ele é branco. E brilha prata. Eu não sou a pessoa nem do branco nem do prata, entendeu? Eu sou a pessoa da cor quente, eu sou a pessoa que gosta do negócio dourado, gosta do negócio, entendeu? Então, por isso que ele não tá. Mas se fosse em termos de brilho, dos meus compactos, certamente é nacional, é o que mais brilha, tá? Depois, o nosso top 3, Linha Nina Secrets. Sim, esse aqui é o Power Glow na cor dourada, eu acho, ou golden, não sei, acho que é golden. E eu gosto muito dele, acho que ele brilha legal, fica bonito na pele, não fica escuro pra mim, embora seja douradão assim, por incrível que pareça, ele fica certinho na pele. Eu gosto muito dele, daqui a pouco vocês vão ver swatches de todos eles, tá? Meu top 2, quase um pezinho ali num, Natalia Capello Life in Pink. Mano, eu amo, eu amo. Ele é uma, ele é um, aqui assim, ele é um rosa, mas na pele, assim, ele fica meio, um rosa quase lilás. Ele tem um fundo diferentão, ele não brilha tanto, ele podia brilhar mais. Se ele brilhasse mais, ele estaria mais pra cima, tá? Mas, enfim, eu gosto muito, indico muito mesmo, assim, eu gosto muito, muito dele. Vale a pena se você gosta dessa proposta de cor e tudo isso, sabe? O nosso top 1 é Linha Nina Secrets também, tá? É o Power... o... o... eu acabei de falar o nome dele. É o Super Power, não. Power Glow, né, na cor rosê. Eu amo ele porque ele não é só um rosinha, ele tem uma pegada de brilho diferente, assim, sabe? Quase holográfica, muito diferente. Eu gosto, de verdade, assim, gosto muito mesmo desse produto, eu acho ele muito, muito sensacional. E aqui estão os swatches deles, e aqui estão os swatches de todos eles, tá? Então, aqui a gente começa pelos que eu menos gosto, pros que eu mais gosto, tá? Não, ao contrário. Esses são os que eu mais gosto, porque eu menos gosto. Então, a gente começa aqui. O da LF Pro, pode... aquele tá escuro pra mim, mas ele não fica na pele, tá? Ele não fica nesse tomo na pele, não fica. Fica bem clarinho, só faz um brilhinho aqui, ele nem tá brilhando na pele, ele brilha, tá? Esse aqui é o da Dudinha, que vocês podem ver aqui, já dá uma brilhada legal. Ele é um dourado meio diferente, tá? Bem legal. Esse aqui é o Lunar, ó. Bem esbranquiçadão, ele brilha bem, tá? Aquele não tá brilhando, mas ele brilha. Esse aqui, que é cegante, é o Mirror. Mirror, não sei como vocês querem chamar. Pra mim é o Mirror, ó. Belíssimo. Ele brilha, ó, muito, muito mesmo. Eu amo. Aqui é o da Nina Power Glow, gold, né? Golden. Esse daqui é o Life in Pink Natalia Capelo. E esse aqui é o da Nina, que não tá tão bonito quanto ele é aqui, tá? Ele é bem mais bonito do que tá aqui. Claramente, dá pra ver que o da Bruna brilha mais, dentre os que estão aqui, né? Mas ele não é a minha cor favorita de iluminador, então não adianta ele brilhar mais, não é mesmo? Eu realmente gosto mais tanto do da Nina quanto do da Natalia Capelo, tá? O da Nina, não se enganem, ele é um rosinha, mas ele não é, e não chega a ficar rosa, sabe assim? Acho que rosa mesmo, o que mais vai ficar é o da Natalia Capelo, tá? Mas, enfim, ambos são belíssimos. Qualquer um deles que você investir vai ser um bom negócio pra você, certo? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup com dois as por lá também. Tá bom? E agora eu me envolvo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.